Mais um vídeo na portugalsca Oi brasileiros, não precisa se preocupar Sou Olga da Rússia Sim, mas agora eu falo português Quase Hoje eu vou continuar a estudar sua música brasileira Não, quando eu falo brasileira, precisa ser Brasileira O que pensam meus vizinhos? Então, o que a gente tem hoje? Hoje eu vou fazer reações pra alguma música brasileira Que é meus seguidores Pergunta de mim pra fazer Ivete, sangalo O mundo vai Então, gringa russa vai também Antes de começar, não esqueça sobre outros vídeos em português Gringa russa vai Com sotaque russo Gringa russa Vamos Esse é o clipe Novo concerto E vete, sangalo O mundo vai E vete E vete E pessoal, estarei nos fantasias Tu занимais Ok, essas fantasias Hard rock Música do carnaval Ai, pra carnaval Esse é total Paro, paro Esse momento é totalmente de mim No carnaval Nesse ano Quando Quando Pessoas Acordavam de mim No nove horas Eu Ai, minha gente Precisa Vai Vestejar agora Você lembra meu vídeo do carnaval? Lembra? Vamos Vamos Ela é preparada muito rápido para carnaval Vamos lá Eu vi Nossa, eu quero dançar Esse vídeo vai fazer dançar até árvore Nossa, elas dão tantas fantasias Agora Estou trechou Quero ir para carnaval E agora Soe Maio Isso não é justo Para Esse vídeo Para Pessoas Que Sintem em casa No inverno É Eu não sinto preparada para essa música Pode ser Agora melhorou Agora pode assistir esse clipe Totalmente pronta Vamos Sim 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 Todo mundo Todo mundo Sim Eu tenho muitas perguntas pessoas na verdade e primeira pergunta principal quantos anos tem essa mulher eu não entendo porque como eu entendi ela não cantora nova quantos anos vamos chegar na internet 47 pra que eu preciso vender minha alma para parecer com ela quando eu vou 47 meu deus do céu o que ele está fazendo os pelotas brasileiro o que é porque ela tá um energês se cai essa tipo o jogo das palavras todo mundo mundo vai gringo entenda tudo ela tem algum bloco no carnaval eu quero ir para o bloco direto de sangue olha mas como ela dansa energética 40's e 3 Fala Zerion Música do Carnaval Nossa, ela é jovem, real Tem alma jovem, real E como ela é, ela é muito famosa no Brasil, sim? Agora, tão saudade do Carnaval Do esse tempo Essa música vai fazer dançar até árvore e mesa E agora é o melhor momento para deixar o like para esse vídeo E escreve nos comentários Qual mais reações eu preciso fazer Um grande beijo no coração Tchau, tchau